Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero começar o vídeo agradecendo a todos vocês. Várias pessoas me deixaram dicas aí pra usar o nylon pra fazer a poda, aí eu vou testar. Muito obrigada também por quem deixou dica aí no vídeo lá da poda da Monte, pra eu usar também o verniz ou então o prime transparente. E aí eu vou comprar, vou testar aqui nas minhas latinhas. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é, olha, gratidão do fundo do coração, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Eu queria citar nomes aqui, mas eu tenho medo de esquecer alguém. Então, olha, sinta-se agradecido, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo pelas dicas que vocês deixam aqui. E eu também vou deixar dicas aqui pra vocês. Vou mostrar hoje o Lepismium cruciforme, que é uma plantinha maravilhosa, que eu fiz a poda em replante. O substrato, gente, tava tão enraizado, mas tão enraizado, que nem tinha mais terra naquele vaso. Vou mostrar duas latinhas, uma latinha, na verdade, e um potinho de... de... ai, gente, de produto de limpeza que eu pintei. E aí ficou bem bonitinho. Aí, futuramente, eu passo ou verniz ou prime. Se esse prime que vocês estão falando for em spray, eu acho que eu vou comprar o spray, que eu acho que é mais prático. E, gente, vou mostrar pra vocês uma tragédia que aconteceu lá no jardim. Hoje eu vou ter que resolver. Ai, meu Deus do céu! Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 18, 18 de novembro. Aí vai na semana seguinte esse vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês uma tampa de fogão que eu usei pra fazer uma mesinha lá no jardim. E coloquei algumas suculentas, coloquei uns cactos. E aí eu fiz a rega. E como tá muito, muito quente, eu acho que o vidro estourou por causa do choque térmico. Mas, assim, debulhou os vasos tudo pra tudo quanto é lado lá. Tá feio de ver. Aí eu vou mostrar pra vocês isso hoje, tá bom? E se você gostar do conteúdo, gostar de ver os pets, gostar de ver plantinhas, jardinagem, não esquece. Deixa o seu like e se inscreve também no canal, tá? Deixa eu mostrar alguém que tá aqui do meu lado. E aí eu vou mostrar pra vocês. Às vezes eu acabo deixando cair alguns grampos aqui, quando eu vou recolher a roupa e ele já ataca os grampos. Tá ali roendo um grampo. Então, vamos lá, gente, que hoje o trabalho vai ser feio. Pra pegar aqueles vidros tudo lá do chão, ixi, vai ser problemático. Vou começar primeiro mostrando a latinha que eu fiz. Eu acabei errando o desenho aí, por isso que ficou essas marcas aqui, ó. Tá vendo? Pela luz aqui, ó. Tá dando pra ver bem a marca que ficou ali do... Que escorreu a tinta. Aí achei que ficou bem bonitinha essas florzinhas aqui. Aí a tinta é fosca, aí depois eu vou passar ou o prime ou o verniz que vocês me indicaram. Aí a minha tinta já é brilhosa, ó. Ela é bem brilhosa. Ah, eu acho muito mais bonito com brilho. Não gosto delas fosca. Olha só que bonitinha que ficou. Aí futuramente a gente pode fazer uma jardinagem, colocar umas suculentinhas aqui, ó. Muito fofa. Aí eu já furo antes, né? Já deixo toda preparadinha. E fiz esse potinho aqui, ó. Que é de produto de limpeza. Eu cortei, pintei também. Borrifei várias cores de tinta. Ah, eu acho bem legal fazer assim. E pintei umas florzinhas aqui. Muito, muito fofa, gente. Aí ontem eu tava fazendo a rega, né? E eu acho até que é por isso que acabou, que acabou estourando aquele vidro. Aí deixa eu mostrar as minhas tintas. Ontem eu dei início a rega das minhas plantinhas e aí vou terminar hoje. Vamos tirar a haste floral aqui. Olha só. Aí vamos lá ver o Lepismium agora. Olha só como que estão bonitinhas as minhas Calanquis Blosseudiana. Olha que linda. Olha aqui. Tá muito fofinha. Essa daqui ainda até tá florindo, tu vê? Uns cactinhos que eu fiz o replante. E aqui tem duas plantinhas que eu deixei aqui pra tomar um solzinho mais fraco. Que receberam aquela aguinha de vinagre, sabe? Aguinha de vinagre com detergente que aqui já no comecinho da haste floral tava dando coxonilha. E aí aqui, esse redor aqui que tá esverdeado já tava dando o mofo. Aí eu fiz a misturinha com o vinagre e detergente. Lavei ela abundantemente com água e coloquei aqui no solzinho. Aqui bate o sol filtrado, mas eu diminuí a quantidade de sol, já que o sol tá bem forte. Essa daqui é uma rubra. Talvez uma híbrida de rubra. Eu nunca descobri a identificação dela. Olha só que linda que ela é. Aqui também tá já no comecinho assim, ó, da haste floral e já tava dando coxonilha. E gente, às vezes, por mais que esteja tomando bastante sol, acaba dando coxonilha. Que foi o caso dessas meninas aqui. Elas estão aqui mesmo porque eu fiz a aplicação de vinagre e eu não queria que tomasse um sol muito forte por medo de queimar, né? Mas elas são cultivadas lá naquela bancada lá, ó. E elas tomam o sol da tarde. Aqui tem umas plantinhas no chão porque eu tirei daqui pra limpar a bancada e ainda não tive tempo de limpar. Essas plantinhas aqui eu já mostrei pra vocês. As minhas metálicas. Tomem cuidado pra não deixar as suas plantinhas muito, muito tempo com o solo seco, que também causa apodrecimento de caule. Porque elas precisam de água. Agora tá uma época bem difícil. Gente, abriu ontem duas flores desse cacto aqui, ó. Da paródia, deixa eu ver aqui. Paródia e autônios. Gente, a floração é magnífica. Opa, deixa eu colocar aqui de volta. É linda, linda, linda a floração. Olha só como as plantinhas ficam assentidas. Por causa do... Se bem que ela tá bem firme, eu fiz a rega dessa bancada ontem à tarde. Aí o restante eu vou fazer hoje, dali de dentro. Olha só como ela ficou, ela se fechou, ó. Tadinhas. Oi, maquis. A hora que aparece o focinho do like pra fazer o quê? Hum? Deixar seu like, né? Vamos dar só 30 segundos de pet aqui, tá bom? Hein? E 30 segundos de fofura. Hum? Lindão da mãe. Que a mãe é apaixonada. Vamos aqui pra dentro. Quero mostrar o lepismium pra vocês. Que é essa plantinha aqui, ó. Olha que bonita. Ela tava tomando sol da parte da tarde, gente. E olha só a coloração que ela fica. Ela é muito linda. Deixa eu ver se eu acho alguma flor aqui. Ela só tá com o botãozinho. Mas ela dá uma florzinha assim, bem pequenininha. Aqui, ó. Aqui tem a florzinha pra eu mostrar pra vocês. Tem plantas que mais o valor ornamental dela mesmo fica por conta da planta e não da flor, né? É uma florzinha assim, bem michuruca, bem pequenininha. Mas é bonitinha, é fofinha. Gosto também de... Gosto de flores assim. Miudinhas, pequenininhas. Aí, então, eu fiz a poda. Fiz a poda das hastes. Muitas delas estavam mortas. Aí, eu acabei tendo que jogar fora. Aí, eu aproveitei mais o que tava bom. O substrato, assim, tava com tanta raiz. Mas tanta raiz que não tinha como, gente, eu aproveitar. Porque já não tinha mais nada lá de terra. Aí, aqui, é terra nova. E é o mesmo tipo de substrato que eu uso pra uma suculenta e pra todas. Até pra fazer os berços, é tudo o mesmo substrato. Sem muita frescura. Antes, eu tinha muita frescura. Mas, agora, eu tô largando um pouco de mão. Não dá pra ficar muito de frescura, não. Fazer substrato pra um, substrato pra outro, diferente. Ah, vamos fazer umas coisas aí com mais praticidade. Que sejam mais fáceis pra gente cultivar, né? Meu Deus do céu. Porque, senão, o cultivo se torna, às vezes, chato. Porque precisa tá fazendo um monte de coisa aí. Um monte de receita estranha aí. Então, não precisa tá fazendo muito guero-guero no substrato, não. O mesmo substrato que você faz pra replantar a equiveria, pode replantar cacto. E pode fazer seus berços também. Olha aqui, ó. Que lindo. Olha só a florzinha dela. Muito fofinha. Mas, é mixuruca. Mas, eu gosto mesmo é da planta. Olha só. Que lindeza. Aí, até me pediram como que eu resolvo coxonilha de raiz. Aí, assim. Quando eu quero reaproveitar o substrato com coxonilha, eu passo no forno. Mas, aí, é questão, assim, de um vaso, né? Um vaso, dois. Aí, eu passo no micro-ondas. Você pode passar na panela. Você pode passar no forno. E dá pra reaproveitar. Mas, também, dá pra você colocar no substrato. Fazer uma rega com o teu inseticida. Eu uso coretrine. Uso queudrim. Uso o cotrine. E, também, estou usando agora o diazitope. O diazitope é muito bom porque ele é em pó. E, aí, na hora de replantar, você pode misturar no teu substrato. Que eu estou fazendo isso também. E, aí, se você não quer replantar a sua plantinha, você pode estar fazendo a rega com o inseticida pra não precisar replantar. Porém, se a infestação tá muito, muito forte, gente, é capaz de não dar certo. E você tem que fazer a poda. Então, em questão da poda, também, eu tô procurando fazer em qualquer lua, menos na minguante. Até no dia que eu tô gravando esse vídeo. Hoje é dia 18 de novembro. Se eu não me engano. Estamos na lua minguante. Então, é uma lua que eu evito de fazer a poda. Deixa eu mostrar pra vocês a minha opalina aqui. Que eu fiz uma coisa que eu não me acreditei. Gente, eu não me acreditei quando eu fui olhar. Que eu fui tirar a folhinha seca. Eu tenho o costume de fazer, às vezes, em alguns vasos, pegar, colocar um vasinho pequeno assim. Encaixar na terra, deixar a terra já toda preparadinha. Colocar o vasinho ali. E colocar a planta podada, que foi o caso da minha opalina. Encaixadinha assim. E quando ela estiver enraizada, eu pego, tiro ela do copinho e replanto. Porque daí o vaso já tá com o substrato todo prontinho, né? E seria mais prático pra mim. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Eu acabei esquecendo de tirar o copinho. Olha aqui, gente. Vê se pode eu ter feito um negócio desse, gente. E agora, quem diz que eu consigo tirar o copinho daqui? Não tem mais jeito. Não tem jeito de eu tirar o copinho. Ela tá toda enraizada. Pelos furinhos aqui, ó. Ela passou a raiz dela do vasinho pequenininho. Aí, eu vou deixar assim por enquanto. Se eu ver que ela fica muito sentido, eu tiro. Aí, eu faço talvez uma nova poda. Sei lá o que que eu vou fazer. Mas, foi isso que eu acabei fazendo. Acabei esquecendo de tirar o copinho dali. Ela enraizou. Passou pelos furos do vasinho menor. E agora, tá pega. Tá totalmente enraizada aqui, gente, ó. E aqui, gente, olha só a tragédia que aconteceu. Ontem, no final da tarde, depois de ter dado 35, 36 graus, eu acho, aqui, esquentou bastante e eu não me toquei. Eu fiz a rega das minhas plantinhas que estão aqui na casinha das suculentas, ali naquela bancada. E aí, eu fiz aqui também, porque até as plantinhas que estão ao tempo estão precisando de rega, porque já estamos, eu acho que uns 4 dias sem chuva. E aí, eu não me toquei. Eu não me toquei de que o vidro estava quente. Fiz a rega. E depois, eu fui lá pra trás regar mais um pouquinho. Já era final do dia. E eu escutei um barulho. Eu escutei, até pensei que tinham tacado uma pedra, alguma coisa, mas eu não voltei aqui, não consegui voltar aqui pra ver o que tinha acontecido. E era um vidro que estourou, gente. E era um vidro de fogão. Olha aqui, ó. Olha como que estourou. Olha só, gente. Gostoso. Aí, agora estourou o vidro. Vou ter que arrumar isso daqui. Olha só. Olha ali. Ô, tristeza. Aí, eu vou depois limpar isso daqui. Eu só queria deixar registrado aqui pra vocês. E se vocês verem em outros vídeos, eu mostrando essa bancadinha aqui, ó. Esse vídeo é mais atualizado. Com certeza vai ter vídeos aí pra frente que vão estar programados, que talvez eu mostre essa bancadinha aqui. E aí... Ai, deixa eu colocar aqui que tá pesado. Que foi regado, né? E aí... Esse... Ai, Jesus. Tô até sem palavra. Ainda bem que não estragou muita coisa. Vou tentar recolher as plantinhas aqui. E aí, o que eu tava falando? Tava falando sobre os vídeos programados, né? Às vezes, vocês vão ver vídeo aí que vai estar mostrando essa bancadinha aqui. Mas, na verdade, essa bancada já nem existe mais. Ai, aqui não estragou muito. Ai, que bom. Ai, esse daqui, olha só. Tá tão cheio que acabou nem desmontando. E aqui, gente, esse catinho aqui eu acho tão lindo, mas tão lindo, esse microdez albispina. E eu fiquei com dó. Fiquei com dó de jogar fora. E coloquei ali e ele dá fungo, depois ele se renova. Aí tá essa chaleirinha aí, maluca. O ruim não vai ser replantar se precisar, né? O ruim vai ser recolher esses vidros aqui da brita. Ai, ai, ai. O que estão fazendo aí? Ai, ai, ai. O que estão fazendo? Ai, essa bacinha tá tão fofinha, ó. Aqui, ó, onde tem esses buraquinhos, eram a Cris Pati Beauty. Ao ar livre, eu notei que ela não se dá, não. Pelo menos as mudinhas não se deram. Aí, essas outras aqui ficaram tão lindas. Olha só essa Lovili, que linda. Ai, que dó, né, quando acontece isso. Ai, aqui, ó, tá tão fofinho esse arranjinho. E tá tão enraizado. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ai, que canseira de ficar levantando e... abaixando e levantando. Olha aqui, gente, ó. Até tem... Ai, eu até ia dizer, ó, tem até um pouquinho de coxonilha. Tava falando de coxonilha com vocês, mas não. É o negócio da tela, esse branquinho ali, ó. Ai, que lindo. Não, mas aqui tem um pouquinho, sim, ó. Olha ali, ó. Puta, é uma praguinha, né? Ah, então, ó. É só fazer uma rega com o diazitope, cotrine, coretrine. Qual o inseticida que você costuma usar aí. Ai, mas a vantagem das suculentas é que todo galinho aqui, ó. Eu vou replantar e tudo se reaproveita tudo de novo, ó. Olha que legal. Pena que tá na lua minguante. Eu tô com o pé atrás de fazer... De fazer a poda em lua minguante. Vou colocar aqui. Pra depois refazer o vaso. Aqui tem uma... Ai, caiu o encaixadinho, gente, ó. Nem mexeu. Ai, que beleza. Vamos colocar aqui no cantinho. Aqui tem o outro. Olha que fofo. É muito lindo. Ele dá uma florzinha muito fofinha, essa plantinha aqui. A mamilaria... A mamilaria... Mamilaria... Agora eu não tô lembrado o nome dessa menina aqui. Mas, então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Isso aqui é coisa que acontece, né? Vai ser difícil de coletar isso daqui. Esses vidros. Até meu marido saiu hoje de manhã e disse, deixa lá que eu recolho. Mas eu não vou deixar ele recolher a minha bagunça. Aí vou reaproveitar os tijolos aqui pra fazer alguma outra coisa. Poxa, eu não sabia que acontecia isso. Então, eu vou limpar. E aí, futuramente, eu mostro pra vocês se eu vou fazer alguma coisa aqui. Se eu vou fazer outra bancadinha aqui. Não sei o que eu vou fazer aqui, não. Meu jardim tá ficando muito bonito, gente. Eu tô fazendo uns vídeos aí, mostrando as coisas que eu tô fazendo aqui no jardim. Então, acompanhem tudo. Porque tem muita coisa legal. Quero fazer meu jardim de suculentas. Que eu tô pegando várias mudinhas, sobrinhas de mudas. Que sobraram, assim, dos replantes que eu fiz e quero trazer aqui pro jardim. E tá ficando muito, muito legal. Olha só a minha pata de elefante. Até falaram meu, eu não sabia que a pata de elefante crescia desse jeito. Olha só. Tá bem grandona, né? Fiquei com medo quando ela foi tirada lá do lado do relógio que fica lá naquele canto. Até tem vídeo no canal também, da retirada dessa grandona aqui. Meu marido que tirou. Nossa, passou um trabalhão. E essa menina aqui é muito, muito cara pra morrer. Aí eu pensei, meu, tomara que ela se dê bem, né? Mas ela se habituou bem aqui no cantinho. Olha só, gente. Aqui acontece muito disso, ó. Pra quem tem arbustos, árvores em jardim, acaba nascendo sozinho. As bromélias, olha só. Vem, de certo, das sementes de cocô de passarinho, né? Aí, olha aqui, ó. Ela tá dando uma floração. Quando tiver a floração aberta, toda abertinha, eu mostro pra vocês. Vou ficar de olho pra ver se eu consigo gravar e mostrar pra vocês. Aí, aqui tem outra, ó. Nasceu sozinha. Tá aqui ao tempo, na torreira de sol. Então, é isso. Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.